Caio a inflação no mês de agosto, índice é o menor registrado para o mês desde 2010. E veja também, equilibrar as contas, projeto do governo quer regularizar dinheiro não declarado no exterior. Iniciativa pode aumentar a arrecadação em até 150 bilhões de reais. E além de arrecadar mais, o governo adota medidas para economizar. O ministro da Fazenda diz que já houve corte de 80 bilhões no orçamento deste ano. E ainda, Minha Casa Minha Vida, criada nova faixa de renda. E as exigências de qualidade na construção das moradias vão aumentar. Você vai ver também, chegou a hora de meninas de 9 a 11 anos tomarem a segunda dose da vacina contra o HPV. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A inflação no mês de agosto teve queda de 0,4 ponto percentual em relação a julho. O índice ficou em 0,22%, o menor registrado para o mês desde 2010. De janeiro a agosto, vários itens ficaram mais baratos. Destaque para o preço das passagens aéreas, com queda de quase 25%. No grupo transportes, caíram os preços dos carros usados, pneus, acessórios e peças. E no grupo alimentação e bebidas, grande parte dos produtos pesquisados passou a custar menos de julho para agosto, com destaque para batata inglesa, tomate e cebola. No caso da habitação, a energia elétrica teve uma queda de 0,42%, o que não ocorria desde março de 2014. A divulgação da inflação foi feita hoje pelo IBGE e a medida pelo IPCA, Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. E foi enviado hoje ao Congresso Nacional um projeto de lei que vai regularizar o envio ao Brasil de recursos não declarados no exterior. A previsão é que a iniciativa traga mais de 100 bilhões de reais ao país. Durante o anúncio do projeto, o ministro da Fazenda também falou sobre as iniciativas do governo para reequilibrar as contas. O ministro da Fazenda disse que o governo corta na própria carne e apontou que vem reduzindo gastos em diferentes áreas. Somente neste ano, as despesas devem ser 40% menores do que em 2014. O governo tem feito muitas economias, o governo tem mostrado grande disciplina fiscal. Em relação ao orçamento aprovado pelo Congresso, a gente deve estar economizando 80 bilhões em relação ao orçamento. A economia do governo este ano, nós estamos economizando de dinheiro público que foi autorizado pelo Congresso. O governo está economizando 80 bilhões em relação ao que o Congresso autorizou. E o ano que vem, nós estamos propondo um orçamento que vai ser baseado nesse gasto bastante parcimonioso que nós estamos fazendo este ano. Durante a coletiva, o ministro Joaquim Levi destacou o projeto de lei enviado pelo governo ao Congresso Nacional para trazer de volta ao Brasil recursos enviados por brasileiros ao exterior sem declaração à receita. E disse que a proposta deve render bilhões de reais para o orçamento federal. Segundo o projeto, para trazer de volta recursos que estejam no exterior, as empresas ou pessoas físicas terão que pagar um imposto e multa. Aí o contribuinte passa a receber tratamento regular. Estão excluídos aqueles recursos de atividades que envolvam ações criminosas ou dinheiro ilegal. Vão estar isentos da multa de regularização os valores disponíveis em contas no exterior no limite de até 10 mil reais. A ideia já foi aplicada em outros países, como a Argentina, Itália e Turquia. Estimativas do projeto indicam que a arrecadação aos cofres da União poderá alcançar até 150 bilhões de reais. O projeto de lei enviado pelo Executivo prevê que estes crimes específicos possam ser eliminados mediante o pagamento de uma multa de 17,5% do valor coberto. Há toda uma questão também cuidadosa sobre a verificação dos valores declarados. Normalmente essa informação virá através de bancos, não que os bancos sejam responsáveis tributários. Mas enfim, há toda uma construção bastante cuidadosa para que esse processo de regularização não venha a ter o risco de acobertar recursos de origem ilícita. O ministro da Fazenda também afirmou que o governo está finalizando outras medidas para reequilibrar as contas públicas, como a unificação da cobrança do PIS-COFINS e o projeto de lei que altera o ICMS. No caso do ICMS, é aquela convergência das alíquotas para o destino, de forma a fazer que o imposto que o consumidor paga fique onde ele é pago. Então, por exemplo, nos Estados do Nordeste, hoje muitas coisas que são consumidas no Nordeste, o cidadão paga o imposto e esse imposto é enviado para outras unidades da federação. É razoável, principalmente agora que a capacidade de consumo do Nordeste é aumentada, que o imposto do nordestino, por exemplo, fique no Nordeste. É uma peça fundamental para a gente destravar o investimento. É assim que o Brasil vai voltar a crescer. A avaliação da nota de crédito do país foi alterada, assim como a da Petrobras e de mais 30 empresas. Quem tem mais informações ao vivo é o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ana Gabriela e a todos que nos assistem na TV NBR. A agência Standard & Poor's mudou, nesta quarta-feira, a nota do Brasil, deixando o país na categoria de investimento de risco. As agências de classificação de risco são instituições que avaliam as contas de governos e bancos ao redor do mundo. E essas avaliações servem como referência para os investidores. Em 2008, essa mesma agência, a Standard & Poor's, avaliou, por exemplo, como positiva a capacidade de pagamento do Banco Lehman Brothers. Neste mesmo ano, depois de alguns meses, o Banco Lehman Brothers teve dificuldades financeiras, faliu e levou o mundo à crise econômica mundial. Nesta quarta-feira, depois do anúncio da Standard & Poor's, o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, comentou a decisão da agência. Eu queria transmitir uma mensagem de tranquilidade, uma mensagem de segurança para todos, porque nós continuamos no esforço de melhorar o crescimento da economia, de melhorar a situação fiscal do Brasil. Nós estamos construindo as medidas necessárias para a recuperação fiscal e também para a recuperação do crescimento. Uma economia continental, como o Brasil, uma economia de 204 milhões de habitantes, que é a sétima economia do mundo, leva um certo tempo para responder a essas medidas. Mas essas medidas estão em operação e novas medidas, se necessárias, serão adotadas. Já nesta quinta-feira, o ministro da Fazenda, Joaquim Levi, afirmou que o governo está tomando medidas para reverter esta situação. O equilíbrio fiscal é a base para a gente construir uma porção de outras coisas, para a gente voltar a crescer, a gente dar essa reorganizada no Brasil. E, bom, uma das agências pode ter se precipitado. Eu acho que, na medida que a gente estiver mostrando que, na verdade, aquele processo que já estava em andamento vai ter uma conclusão e uma conclusão em poucas semanas, está certo? Eu diria que o afã de mudar a nota do Brasil, talvez, arrefeça um pouco entre os agentes. E eu acho que também a própria avaliação do mercado que virá a se tranquilizar. Outras duas agências de classificação de risco mundiais, a MUDES e a FIT, mantiveram a nota do Brasil como grau de investimento. Voltamos com você no estúdio, Ana Gabriela. Obrigada pelas informações ao vivo e direto do Palácio do Planalto, Paulo. E, para o governo, os investimentos em infraestrutura e logística são mais uma forma de movimentar a economia do país. Desde que foi lançada a segunda etapa do Programa de Investimento em Logística, empresas já demonstraram interesse em participar das concessões. Mais trilhos, estradas duplicadas, carga movimentada em portos, melhorias nos aeroportos. Na primeira etapa do Programa de Investimento em Logística, seis terminais nacionais, como este de Brasília, foram concedidos para a iniciativa privada. Agora, na segunda etapa do programa, sete aeroportos regionais em São Paulo e Goiás, além de quatro terminais nacionais, também vão passar para grupos privados. São eles os de Salvador, Florianópolis, Fortaleza e Porto Alegre. A Secretaria de Aviação Civil habilitou 11 empresas para fazer estudos nesses quatro terminais. Eles devem ser entregues até o fim de outubro. No primeiro semestre do ano que vem, vão ser divulgadas as regras das concessões e também realizados os leilões dos aeroportos. A gente tem recebido operadores internacionais, investidores de fundos de diferentes países interessados nesse processo, grandes empresas, construtoras brasileiras, de outros países também. Então, pela quantidade de gente que tem nos procurado, que tem feito perguntas em relação a esse processo de concessões, a gente avalia que o interesse vai ser grande na próxima rodada. No setor rodoviário, a Agência Nacional de Transportes Terrestres enviou neste mês ao Tribunal de Contas da União a primeira proposta de concessão da segunda etapa do programa, que não vai exigir das empresas um capital mínimo para participar da disputa. O trecho inclui as BRs 476, 153, 282, 480, entre os municípios de Lapa, no Paraná e Chapecó, em Santa Catarina. Outros três trechos de rodovias também têm previsão de leilão para este ano. A agência também autorizou estudos técnicos em relação ao trecho de 305 quilômetros, das BRs 262, 381, de Belo Horizonte, até a divisa entre Minas Gerais e o Espírito Santo. Já no setor portuário, a segunda etapa do programa de investimento em logística continua avançando. No porto de Santos, um terminal de uso privado teve a administração prorrogada por mais 20 anos. Neste período, o investimento será de 750 milhões de reais e a movimentação de carga vai dobrar, chegando a 1 milhão e 800 mil containers por ano. Dez empresas também estão elaborando estudos técnicos para administrar seis terminais privados nos portos de Santos, Suape, Rio de Janeiro e São Francisco do Sul. A listação está prevista para o primeiro semestre do ano que vem. A previsão de investimento é da ordem de 1 bilhão e 300 milhões de reais. E com o aumento da carga de forma considerável, serão 19 milhões de toneladas a mais que nós estaremos colocando nos portos brasileiros. Isso significa que nós, cada vez mais, teremos competição, teremos modernidade e é isto que o Brasil busca nesse momento de ajuste fiscal, mas também de uma agenda positiva que o setor de portos está em plenas condições de executar. O indicador de intenção de investimentos da indústria da Fundação Getúlio Vargas avançou no terceiro trimestre 3,6% em relação ao trimestre anterior. Com o resultado, o índice atingiu 86 pontos. É o segundo menor nível da série iniciada em 2012. Um indicador abaixo de 100 pontos significa que mais empresas esperam reduzir os investimentos nos próximos 12 meses. O índice é usado para antecipar tendências dos investimentos produtivos no Brasil. Uma outra novidade anunciada nesta quinta-feira é que os imóveis da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida vão ter novas especificações. Agora, as paredes e lajes terão maior espessura e também haverá acréscimo de 2 metros quadrados na planta das unidades habitacionais. Novos itens de sustentabilidade também serão incorporados para redução do consumo de energia. O Minha Casa Minha Vida existe há seis anos e já contratou mais de 4 milhões de unidades habitacionais. 5.329 municípios já foram atendidos pelo programa desde 2009. O número representa 95% das cidades brasileiras. Nesse período, foram mais de 2 milhões e 300 mil unidades entregues, um investimento que ultrapassa 270 bilhões de reais. No ano passado, o Minha Casa Minha Vida gerou 1 milhão e 200 mil empregos e, em seis anos, foi responsável por 6% dos empregos na construção civil do país. E se o Minha Casa Minha Vida é uma oportunidade para quem paga aluguel, imagina para quem não tem onde morar? Esse é o caso do Sebastião, que já foi morador de rua e agora tem uma casa para viver. Durante 20 anos, as ruas do Rio de Janeiro foram à casa de Sebastião. Eu fui para a rua porque teve uns problemas com a minha família. Mesmo sem lugar fixo para morar, sem documentos e ainda sofrendo com uma deficiência na perna, Sebastião nunca deixou de trabalhar. Eu fui conhecendo vários pessoas que trabalham na Central do Brasil, assim, de caminhador de jornal, andando de bala, docida, batatinha, biscoito efo, pipoca, outros mais. Em 2010, Patrícia, que trabalha em um centro municipal de atendimento a moradores de rua, conheceu Sebastião. Ele dormia embaixo das marquises, nessa praça da zona norte da cidade. A partir do momento que a gente começou a fazer um investimento na atenção, no cuidado do Sebastião, ele começou a se aproximar de nós. Foi um trabalho processual, porque no começo ele não acreditava muito. A assistente social ajudou o morador de rua a tirar os documentos para poder ter acesso aos programas sociais do governo federal. Para ele foi, assim, um marco, porque ele achava que ele não era registrado, que ele não sabia de nada sobre ele. Aí a gente começou a tirar a certidão de nascimento. Assim que foi liberado a inclusão de pessoas em situação de rua no cadastro, nós fizemos a inclusão dele no cadastro. Em maio de 2015, Sebastião foi sorteado para receber um apartamento no residencial Míconos, no bairro de Santa Cruz. Aos 39 anos, ele tornou-se o primeiro ex-morador de rua a conquistar a casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida. O residencial fica a 2,5 km de uma unidade de atendimento de saúde. E o condomínio conta com parquinho para crianças, quadra de esportes. Sebastião vai pagar R$ 25,00 por mês. Hoje, ele trabalha como porteiro, tem carteira assinada e recebe um salário mínimo por mês. Agora só bola para frente, agora só pensamento, tranquilamente ir para o trabalho tranquilo. E ajudar várias pessoas que precisam, aqueles que me ajudaram, que me trataram bem. Ter uma força, acreditar na palavra do senhor e não desanimar e ter um pensamento bom. Meninas de 9 a 11 anos de idade já podem tomar a segunda dose da vacina contra o HPV. A imunização é de graça e está incluída no calendário nacional de vacinação. A infecção pelo HPV é a principal responsável pelo câncer do colo de útero. Mamães e papais, mais uma vez chegou a hora de levar as filhas de 9 a 11 anos para tomar a vacina contra o HPV. É só checar a caderneta de vacinação. Se a primeira dose foi feita em março deste ano, a segunda é agora, em setembro, seis meses depois. E a terceira, de reforço, é dada depois de cinco anos. Apenas uma dose não traz proteção. Então, meninas que já fizeram fazer a segunda dose e meninas que não fizeram começarem agora o esquema de vacinação. A vacina está disponível nos 365 por dias do ano no posto de saúde. Mas o momento da mobilização nacional é o momento de criar esse esforço concentrado, chamar a responsabilidade dos pais, dos responsáveis, dos professores, dos educadores, das lideranças religiosas, dos profissionais de saúde, para fazer com que nossas meninas de 9 a 11 anos possam se proteger da vacina contra o HPV. Até agosto, 2,5 milhões de meninas de 9 a 11 anos tomaram a primeira dose da vacina contra o HPV. Isso representa quase 51% do público-alvo. Já no ano passado, quando a vacina começou a ser disponibilizada no Sistema Único de Saúde para meninas de 11 a 13 anos, a mobilização atingiu mais de 100% da população-alvo. Mas, quando chegou a hora de tomar a segunda dose, só 60% dessas garotas compareceram aos postos de saúde, enquanto a meta do governo era vacinar 80%. Agora, o Ministério da Saúde quer melhorar os índices e repetir a estratégia que garantiu o resultado na primeira etapa de vacinação contra o HPV. A ideia é incentivar estados e municípios a fazer parcerias com as escolas públicas e privadas para realizar a vacinação no ambiente escolar. Quando se envolve a escola na vacinação, além dos postos de saúde, os resultados são muito melhores. Isso tem muito a ver também com o fato de que meninas de 9 a 11 anos ficam menos doentes, procuram menos serviços de saúde e, no nosso calendário, praticamente não existem vacinas nesta faixa etária. É uma nova faixa etária que tem que tomar vacina. Por isso que as escolas, a mobilização feita nas escolas, garante uma grande cobertura e é isso que nós pretendemos na vacinação que já está acontecendo em todo o Brasil. Portanto, seja no posto de saúde mais próximo de casa, seja na sua escola, faça a vacina contra o HPV. A vacina contra o HPV, tomada por meninas de 9 a 13 anos, vai proteger essa geração contra o câncer de colo do útero quando elas forem adultas. E a experiência de outros países comprova. A vacina é segura e funciona. A vacina se mostrou segura durante os estudos clínicos, por isso foi licenciada. Em mais de 10 anos de experiência com essa vacina, 200 milhões de doses no mundo podem dizer que a vacina é segura. A faixa etária de 9 a 11 anos foi definida pelo Ministério da Saúde porque a vacina contra o HPV precisa ser tomada antes do início da vida sexual. Quem está nesta faixa etária e ainda não tomou a primeira ou a segunda dose da vacina pode procurar a qualquer momento um dos 36 mil postos do país para fazer a imunização. A recondução de Rodrigo Janot ao cargo de Procurador-Geral da República foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. O Procurador-Geral foi o candidato mais votado pelo Ministério Público e indicado pela presidenta Dilma Rousseff para permanecer por mais dois anos à frente da PGR. A indicação foi aprovada no último dia 26 de agosto pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo Plenário do Senado Federal. Rodrigo Janot toma posse na próxima semana. O longa-metragem Que Horas Ela Volta, Diana Muilaert, vai representar o Brasil na disputa pelo Oscar 2016 de Melhor Filmes em Língua Estrangeira. O filme já foi premiado em dois importantes festivais internacionais, o de Sundance nos Estados Unidos e o de Berlim na Alemanha. O anúncio foi feito hoje pelo Ministério da Cultura. No longa, Val, interpretado por Regina Cazé, é uma mulher que sai do interior de Pernambuco onde deixa uma filha pequena, Jéssica, com direção a São Paulo. Val passa a trabalhar como babá e se sente culpada por ter abandonado Jéssica. O reencontro acontece quando a garota resolve morar com a mãe para poder prestar o vestibular na Universidade de São Paulo. A gente gosta muito da sua mãe, sua mãe é muito importante nessa casa, então você também... Ah, onde eu vou ficar então? Que isso, tá tudo, perdeu o juízo. Você quer ficar aqui? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. É um tema contemporâneo, já de uma tradição de relação social, mas consegue falar disso com uma leveza e com uma dinâmica e ritmo cinematográfico. E é muito, muito rico. Como é que já se viu filha de empregada sentar na mesa dos padrões? O filme retrata a linguagem de afeto entre as classes e discute também a questão econômica e política. Fica falando, ah, não pode isso, não pode aquilo. Isso aí ninguém precisa explicar não, a pessoa já nasce sabendo o que pode e o que não pode. Ele é um filme que está sendo lançado nos Estados Unidos e no Brasil. Ele tem prêmios internacionais importantes. Eu acho que ele tem tudo para que finalmente a gente consiga emplacar um filme brasileiro entre os cinco representantes indicados ao Oscar. Essa é a nossa torcida. Que horas ela volta? Vai passar agora pela avaliação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas para selecionar nove produções estrangeiras considerando os pré-indicados. Desse grupo saem os cinco finalistas. O vencedor é anunciado no dia da festa do Oscar em Hollywood, nos Estados Unidos. Não voltasse por quê? Vou lhe dizer uma coisa, o dia me livre, mas um dia tu vai entender direitinho tua mãe. Essa é a edição do NBR Notícias. Fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. E fique agora com as imagens de três filmes que já foram indicados ao Oscar. Cidade de Deus, o pagador de promessas e Central do Brasil. Para você, uma ótima noite. E continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. Tchau! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto